É Caiozinho Ferraz, minha vida, o importante pra mim é ter você, o resto pra mim, tanto faz O quarto meio escuro, a janela aberta, a porta encostada, a luz tá tão zela Que eu tô aqui, sentindo falta de você Já vi todos os filmes, li todos os livros e tô esperando a próxima novela Tudo porque eu tô tentando te esquecer E em qualquer lugar que eu vou, onde você está eu estou O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue O meu amor não envelhece, cê não sai da minha mente É que você me causa febre E os 40 graus ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto, tanto faz Tanto faz E qual Qualquer lugar que eu vou Onde você estar eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Cê não sai da minha mente É que você me causa febre Os quarenta graus ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto é tanto paz Tanto paz E o resto é tanto paz E o resto é tanto paz